Olá pessoal, eu queria falar hoje sobre o multímetro analógico. Algumas pessoas ficam em dúvida na hora de comprar, que tipo de multímetro analógico comprar, o que é que eu preciso do multímetro. Pois bem, eu queria fazer esse vídeo aqui para tirar algumas dúvidas, algumas perguntas que geralmente nós fazemos quando a gente vai adquirir um multímetro analógico. Eu vou falar alguns pontos importantes que você deve levar em consideração na hora de adquirir um multímetro analógico, mas não quer dizer que você só leve esses pontos em consideração. Na verdade, você precisa se perguntar para que você quer um multímetro inicialmente. Se é simplesmente para estudo, como um hobby, se é para você desenvolver projetos, se é para consertar alguma coisa. Então, assim, a primeira pergunta que você deve fazer é para que você vai utilizar um multímetro. Aqui, a gente verifica um multímetro, eu considero esse multímetro como de entrada. Você pode ver que é o 360 TR. Ele vem com um ledzinho aqui para demonstrar continuidade. Geralmente, quando você coloca aqui na escala de vezes 1, esse ledzinho, quando há continuidade, ele acende. Isso é muito útil para, na hora que você está testando ali na placa, o ledzinho chama a atenção dizendo que há continuidade. Aqui, a gente pode ver algumas coisas. Por exemplo, a primeira coisa que você tem que levar em consideração na hora de adquirir um multímetro é a sensibilidade dele, que vem geralmente marcada aqui. Olha, deixa eu ver se o foco aqui melhora. Pronto, olha aí. Descer 20 km por volt e AC 9 km por volt. Você tem que verificar exatamente isso aqui. Geralmente, os multímetros, eles vêm com essa sensibilidade. Descer 20 km por volt ou maior. Abaixo disso, já não é um bom multímetro. Entendeu? Você deve sempre levar primeiro em consideração a sensibilidade em corrente contínua. 20 km por volt. Uma coisa que eu acho importante, que nesse multímetro não tem, é o off. Eu vou mostrar aqui outro multímetro. Olha só. Esse já vem com off. Isso é importante, porque na hora que você coloca no off aqui, a garganta está meio ruim hoje. Ele curte o circuito aqui dentro, a bobina, e aí evita, apesar de você ver que o ponteiro mexe um pouquinho, olha, mas ele fica travado. Isso evita a desregulagem do ponteiro no infinito aqui. Já esse aqui não tem. O ponteiro, olha, como ele balança, está vendo? O sistema de balanço aqui, nesse, é mais desenvolvido do que esse aqui. Apesar desse aqui ser mais antigo. Outro ponto que você tem que verificar, são as escalas. Veja que aqui tem a escala vezes 1, vezes 10, vezes quilômetro. Já nessa escala é bem mais ampla. Então, o ideal é que você tenha um multímetro assim, vezes 1 e vezes 10K. Essas escalas aqui intermediárias, se virem, ótimo. Mas com necessidade, você vai precisar de um multímetro que tenha a escala vezes 1 e vezes 10K. Esse buzz aqui é um teste também de continuidade. Você coloca aqui e ele apita. Saiu o somzinho aqui por esse alto-falantezinho aqui pequenininho. Esse botão aqui é de ajuste, do zero. Que isso aí não vem ao caso agora. O multímetro analógico, ele para medir escala de amperagem, ele não é muito bom. O ideal seria o digital. Outra coisa. Eu estou falando do analógico, mas o ideal é você ter o multímetro analógico e o multímetro digital. Eu vou mostrar aqui rapidinho o multímetro digital, apesar de não ser para esse vídeo. Depois eu vou falar dele. Mas a marca Minipa é uma marca boa. É uma marca que eu recomendo. Esse vem com teste de ganho de transistor, o HFE, o beta. É interessante isso aqui para quem faz projetos. E também para testar o próprio transistor, já que ele é submetido a uma tensão na base e coletor. Esse também vem aqui com um teste de diodo e continuidade. Mas depois eu falo melhor do multímetro digital. O multímetro analógico, ele é muito bom para você testar capacitores eletrolíticos, capacitores de grande valor. Por quê? Porque o nome analógico, você vê o quê? Você vê uma oscilação do próprio ponteiro. Na hora que você vai medir um capacitor, você verifica a oscilação do ponteiro. Ou seja, você consegue medir em vários valores ao mesmo tempo. Ou seja, a oscilação do valor. Por isso que ele é um multímetro analógico. O digital, ele já vai aparecer muito rápido. Os números, você não tem condição de medir escalas intermediárias. Já no multímetro analógico, você tem essa condição de você verificar essa oscilação do ponteiro. Entendeu? Esse aqui, vem com esse bornezinho aqui, que é chamado Output, que ele tem um capacitor ligado e ele filtra a corrente contínua, deixa passar somente a corrente alternada. Bom, pessoal, basicamente é isso. O multímetro analógico, se você, esses que é o i360TR, são bons multímetros de entrada. Se você não quer um multímetro muito assim, vamos dizer assim, com um bom acabamento, mas um multímetro que resolve o problema de quem está iniciando na eletrônica, de quem quer fazer pequenos projetos ou consertar, é um multímetro que eu aconselho. Esse aqui é o multímetro mais antigo, eu acho que nem existe mais no mercado. A marca dele é IOC, não sei se tem ainda, mas veja também que a sensibilidade 20 km por volt, que é o que a gente tem que levar em consideração. Essa sensibilidade, ou maior. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha e sigam o nosso canal, que sempre vai ter novidade aqui, com a gente aqui. Um grande abraço.